Cacá Seu grande colega Cacá é o cantor E Kiko bate o tambor Quando cai a noite eles correm para casa Encontrar vovó coelha Que belas histórias vai contar Quando cai a noite eles correm para casa Encontrar vovó coelha Que belas histórias vai contar Cacá é um coelho Que acorda cedo Come cenoura fresca E quer ser cantor Cacá brinca com Kiko Seu grande colega Cacá é o cantor E Kiko bate o tambor Quando cai a noite eles correm para casa Encontrar vovó coelha Que belas histórias vai contar Quando cai a noite eles correm para casa Encontrar vovó coelha Que belas histórias vai contar Que belas histórias vai contar Que belas histórias vai contar E aí